Boa noite para você, já estamos no ar com mais um governo agora. Viagens de avião para fora do país podem ficar mais em conta. O governo confirmou que haverá o fim da taxa cobrada na tarifa de embarque internacional. A medida deve incentivar o mercado aéreo brasileiro e atrair mais passageiros até 2025. Viajar para o exterior vai ficar um pouco mais em conta. Nas próximas semanas, o governo deve anunciar o fim da tarifa extra de US$ 18, embutida na taxa de embarque paga pelos passageiros em viagens internacionais. A medida deve incentivar o setor de aviação civil, que está passando por uma série de mudanças. Há hoje no Brasil, 22 aeroportos concedidos à iniciativa privada. No ano que vem, outros 22 serão entregues para a administração particular. E em 2021, mais 19 aeroportos. O programa de concessão de aeroportos brasileiro é tido como um dos melhores e mais modernos programas de concessão de aeroportos do mundo. Nós temos um programa bastante sofisticado, trazemos boas práticas mundiais para esse setor e temos sido reconhecidos com a presença nos nossos leilões de investidores de todo o mundo. Ao melhorar a infraestrutura dos aeroportos e abrir o mercado para empresas com capital 100% estrangeiro, a meta do governo é aumentar o número de pessoas voando dos atuais 120 milhões para 200 milhões e o número de localidades atendidas por voos, de 140 para 200, tudo até 2025. A gente está construindo os alicerces para um crescimento que vai ser um crescimento sustentável, de longo prazo, perene e que todos os fatores de risco que eram apontados pelos investidores estão sendo corretamente endereçados. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, comentou hoje o leilão da sessão onerosa do pré-sal programado para o dia 6 de novembro. As expectativas sempre são as melhores possíveis, né? O leilão vai ocorrer no dia 6 de novembro e acreditamos que venha a alcançar as expectativas do governo e da sociedade como um todo. O combate ao fogo em ecossistemas do mundo todo é tema da sétima conferência internacional sobre incêndios florestais. O Brasil cedia o encontro pela primeira vez. Ao sermos escolhidos para receber o evento, mostra o avanço que o Brasil tem feito e a importância que o Brasil tem tido frente ao cenário internacional de incêndios florestais. Então, receber o evento hoje aqui no Brasil e em especial em Campo Grande é um motivo de muito orgulho para a gente, que mostra que a gente tem conseguido demonstrar à comunidade internacional os nossos trabalhos de prevenção, os nossos trabalhos de manejo integrado do fogo, os nossos trabalhos com a cultura e também as nossas respostas aos grandes incêndios. E uma última informação. Parques temáticos e aquáticos no Brasil ganharam hoje isenção permanente de imposto de importação de equipamentos. A medida, segundo o Ministério do Turismo, pretende gerar 15 mil empregos diretos e outros 100 mil indiretos no país. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado sobre as notícias do governo federal nas nossas redes sociais. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite. 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 Boa noite.